O governo se investe em Sistema Autoridade Marítima, o de garante, soberania e taxa. O governo se investe em Sistema Autoridade Marítima, o de garante, soberania e taxa. O governo se investe em Sistema Autoridade Marítima, o de garante, soberania e taxa. O governo se investe em Sistema Autoridade Marítima, o de garante, soberania e taxa. O governo se investe em Sistema Autoridade Marítima, o de garante, soberania e taxa. O Zémin. Amém.